Oi Ana, então, a gente eu tô aqui pra te dar parabéns pra dizer que é uma das coisas mais importantes da minha vida, quero tudo de bom sempre pra ti, e eu amo muito a tua irmã e a tua mãe, eu amo muito a família incrível, eu amo muito elas também, e é isso. Oi Ana, muitos anos de vida pra ti, sabe muito bem que eu te amo, faço os teus peitão, tchau chuchu, parabéns. Então, agora eu tirei umas fotinhos nossas e um vídeo da Rosh Peri, é isso aí, tchau, tchau, beijo na briga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. It's always a good time It's always a good time We don't even have to try It's always a good time Lama Rosa, rainha do funk Poderosa, olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Oi meu amor, tudo bom? Eu quero te desejar um feliz aniversário Quero dizer que a tua festa com certeza vai ser linda assim como tu é Quero dizer que tu é muito importante pra mim Sério, tu não tem noção Eu quero dizer que eu te amo E eu quero te dar os parabéns Quero te pedir que tu continue sempre, sempre, sempre sendo Essa menina maravilhosa que eu e todo mundo adora Beijo Feliz aniversário Você é estranhinha que brilha 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 Como foi isso? Como foi essa? A vaca corta, corta E aí